Meus caros, a bomba do dia é que Manuel Pinho, o Manuel Pinho dos Corninhos do Touro no Parlamento e que foi expulso do Governo por causa disso, se se recordam, o Manuel Pinho é o segundo governante a ser detido, governante socialista, a ser detido por suspeitas de corrupção, a notícia que eu como uma bomba, ninguém estava à espera disto, ele deslocou-se para prestar declarações e foi imediatamente detido porque sobre ele pendem dois mandados de detenção por outros dois processos, não sabemos exatamente quais, mas a verdade é que o juiz Carlos Alexandre que evocou agora este processo, que não lhe estava distribuído, isto é, a justiça a Carlos Alexandre, não me perdoa nada, mas falaremos disso no final deste vídeo. Basicamente o homem ia prestar declarações, o processo corre há muitos anos, não há novas provas, pelo menos que saiba, não há nada de especial, não haveria perigo de fuga porque ele nunca fugiu e a verdade é que agora foi chamado a prestar mais declarações e ficou detido, isto é a primeira vez que acontece na justiça portuguesa relativamente a um governante, ou seja, é a segunda, ser chamado e ser detido é a primeira, ser detido é a segunda, o engenheiro José Sócrates, o chefe do seu governo também foi, e foi preso perfeitivamente. E o Sá Fernandes estava indignado há pouco, dizendo que nunca se viu uma coisa destas, isto é um atropelo completo à legalidade, a verdade é que sobre ele pendem suspeitas, e o Ministério Público diz que são provas, de que recebia 15 mil euros, pelo menos isto está aprovado, os 15 mil fora o resto, de avença por parte do Grupo BES para conceder benefícios tanto ao Grupo BES como à EDP. E as ligações entre o BES e a EDP, aquelas coisas complicadas que ninguém entende muito bem, porque isto é um polvo, tudo que é governo socialista, aquilo é um polvo, portanto, quando temos um governo socialista sabemos que toda a gente manda menos os próprios governantes, quem manda é o poder económico, neste caso era o dono disto tudo, que agora é o dono de nada, mas na altura era o dono disto tudo. E Pinho lá está, e vamos ver o que é que acontece durante o dia de hoje, a mulher também tem um mandado de detenção, não foi detida ainda, ela também ia prestar declarações que também pende sobre ela um mandado, e portanto não sei se a vão ter em casa, se não, mas como vêem, no país menos corrupto da Europa, um país onde não há corrupção nenhuma, segundo a nossa Ministra da Justiça, que agora também é da Administração Interna, qualquer dia também há de ser do futebol e das casas de banho públicas, basicamente um país que não tem corrupção nenhuma é um bocadinho estranho que dois governantes, dois, já estejam neste momento sob a alçada da lei e os dois detidos. É brutal, não é? Mas claro, não se esqueçam que Cabrita dizia que éramos o terceiro país mais seguro, não há crimes, não há nada, e se há coisa que não existe em Portugal, segundo a própria Ministra da Justiça, é corrupção. Aguardamos para ver a cena dos próximos capítulos, bem sabendo que uma coisa se tira já, e já sabíamos disso, é que em Portugal não há uma justiça. Há uma por cada juiz. Se for um juiz há uma, se for outro juiz há outra. E basta pensar nestes dois, Carlos Alexandre e Ivo Rosa. Há a Justiça, Carlos Alexandre, que não deixa passar nada, e há a Justiça e Ivo Rosa, que pelos vistos deixa passar quase tudo. O país é o mesmo, os tribunais são os mesmos, a Justiça é a mesma? Não. A Justiça é completamente oposta. E não vamos entrar muito por aí, porque senão tínhamos que escalpelizar até estes pequenos crimes que acontecem na província, quem recorrer ganha. Uma pessoa é condada, recorre, ganha. Se for o outro a recorrer, o outro ganha. Bem, isto é inacreditável. Isto é uma coisa que tínhamos que falar, e teremos que falar, se Deus quiser, vários vídeos só sobre a Justiça. Claro que a Justiça não é o principal cancro do nosso país, é a saúde, porque a saúde deixa morrer as pessoas. Mas a Justiça é capaz de ser logo a seguir. Isto não tem ponta para onde se lhe pegue. Cada juiz é um rei no seu próprio reinado. Faz o que quer, ninguém lhe pergunta nada e não tem que prestar contas a ninguém. Não estou a criticar Carlos Alexandre, pelo contrário, neste caso só teria que o louvar, porque é o único juiz em Portugal que consegue ter a coragem de meter governantes na cadeia. Entre aspas, já sabemos que não foram julgados ainda. Mas é uma maneira de falar. de tê-los, é o termo técnico, é o único que tem essa coragem. Portanto, eu não estou a criticá-lo. O que eu estou a criticar é o sistema de Justiça. Um faz de uma maneira e o outro, o seu colega, faz da maneira oposta. Como é que isto é possível no mesmo país? A Justiça tem realmente de ser alvo de grande escrutínio. Vamos acompanhar este processo. Até já.